3, 2, 1, pode entrar! 11 alunos do curso de análise de processos agroindustriais recebem os certificados de conclusão do curso que se transformou em referência na grade curricular do Centro Paula Souza. Bem, agora conversar com o Leonardo de Souza Constantino, orgulhoso aí, está empunhando com orgulho aí. O diploma, esse é seu, ninguém tira, né Leonardo? Esse é meu, foi com muito suor, com muita batalha e com muita ajuda, né, de professores, orientadores, os diretores, as empresas de Matão que eu cheguei no grande objetivo da minha vida que é concluir o curso superior. Leonardo, aqui tem dentro muito conhecimento, muito esforço, muito suor, né, o que mais tem aí dentro que você pode guardar para a sua vida? Além do conhecimento, esforço, suor é gratidão. A gente não consegue nada sem a ajuda das pessoas e eu sou muito grato a todos os profissionais que estão envolvidos na FATEC Matão, a todas as empresas de Matão que hoje participam do nosso desenvolvimento, então é gratidão também aqui nesse certificado. Conversar agora com o Júlio, outro aluno formando aqui, dessa primeira turma, queria que você contasse um pouco dessa emoção, né, que você está sentindo em ter recebido hoje aí a colação de grau. Oi, boa noite, Esteves. A gente ficou muito feliz, né, concluindo um curso aí, chegando no objetivo final, que é a colação de grau, se formando. Então acredito que tanto eu como os demais alunos aí concluímos o objetivo e todos muito felizes. O que você percebeu de mudança na sua vida profissional depois que você entrou na FATEC? Ah, abre novos horizontes, né, aprendizado novo e sem dúvida contribuiu bastante. Traz um conhecimento aí que é válido, sem dúvida. E vai carregar para a sua vida profissional daqui para frente, né? Com certeza. Matonense, secretário interino de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Francisco Maturo, um dos entusiastas da implementação da FATEC e Matão, foi escolhido para ser o patrono dos formandos. E agora conversar com o Chiquinho Maturo, que é o secretário interino de Agricultura do Estado de São Paulo, e foi escolhido como patrono dessa primeira turma de formandos aqui da FATEC, que lhe atribui, inclusive, né, Chiquinho, a direção e os alunos, né, a paternidade, já que você não gosta dessa palavra e costuma dividir com outras frentes aqui em Matão a vinda da FATEC para a nossa cidade. Bom, primeiro que a FATEC não tem paternidade. A paternidade é de todos, todos trabalharam muito. E alguém começou, alguém teve iniciativa, falou o doutor Luiz Sequeira, que ele trabalhou muito pela FATEC e chegou o momento que nós nos juntamos com o doutor Luiz, os empresários de Matão, e eu como estava mais presente em São Paulo, tive mais acesso, acesso mais direto, que eu tinha uma agenda mais flexível em São Paulo do que os outros empresários daqui, e eu pude trabalhar mais diretamente, talvez seja por isso que eles me atribuem. E fico, assim, extremamente honrado de ter sido escolhido pelos alunos como patrono da primeira turma. Isso fica para a história, né? A segunda, a terceira, mas a primeira é sempre a primeira. É a que marca, né? É a que marca. Então eu tenho muito orgulho de ter sido escolhido pelos alunos. E se eles me atribuem a paternidade, eu fico grato, mas eu divido com todos que ajudaram. Eu não posso esquecer que o prefeito Adalto Scarduelli, no dia da sua posse, ele, no discurso de posse, aqui na Câmara Municipal, ele disse inúmeras vezes que ele faria a FATEC Matão. Que ele daria todo o apoio, que ele trocaria o terreno, que ele mudaria o terreno. Durante a fala dele, no discurso de posse, lamentavelmente, nós perdemos o Adalto, que se foi. Mas o Cidio Ferrari tem cumprido rigorosamente, com o mesmo carinho, com o mesmo amor, com a mesma dedicação, aquilo que pode mudar a vida das pessoas, que é o ensino. É a única coisa que realmente faz a pessoa evoluir, faz a pessoa sair da posição. Tenho muito orgulho de ter feito parte desse grupo, que conseguiu trazer a FATEC para Matão. A FATEC Luiz Marquesan, que era chamada FATEC Matão, e que não tinha um nome oficial, foi encaminhado um pedido, tem uma formalidade, tem que tramitar pela Assembleia Legislativa. Nós acompanhamos todo o processo e está aí o nome consagrado para sempre, o nome do Sr. Luiz Marquesan, que junto com o irmão fundaram a Marquesan em Plêmenas Agrícolas. O Sr. Armando, que se foi esse ano, os dois viveram bastante, viveram bem. O Sr. Luiz foi mais cedo aos 92, o Sr. Armando com 98. Mas é uma, vamos dizer assim, tem que ser olhado que é uma homenagem à família Marquesan. O Sr. Luiz é um dos líderes, os dois irmãos. Então a liderança dele, a liderança do Sr. Armando e as famílias dos dois se sentem extremamente homenageadas em ter uma escola de formação universitária, formação superior, com o nome da família. Vou passar agora com o Sido Ferrari, que é o prefeito de Matão, prestigiando e sendo um dos convidados de honra aqui da colação de grau da primeira turma da FATEC de Matão. Um orgulho para a cidade e também para os alunos, e para você também como prefeito, já que você tem uma origem de metalúrgica também. Isso, é como você mesmo disse, é um orgulho ter essa escola na nossa cidade, uma faculdade muito boa, a FATEC é uma faculdade pública, onde forma as pessoas na linha das indústrias, já que a nossa cidade é uma cidade que tem bastante indústrias importantes. Então eu acho que a formação desses alunos com certeza vai colaborar muito com eles mesmo, com a nossa cidade e também vai ser bom para os empresários da nossa cidade, porque com certeza vai ter profissionais preparados para as demandas de trabalho que eles têm. A excelência desse curso, tanto é que a maioria dos alunos, ou que estão se formando hoje, ou que estão no banco escolar, ainda já estão sendo contratados pelo mercado de trabalho. Pois é, isso também vai de encontro com aquilo que é gratificante, porque o que ocorre? Esse tipo de escola, esse tipo de faculdade pública, é a única chance que eu vejo dos trabalhadores se formarem mais fácil. Se eles fossem ter que pagar uma faculdade, se eles fossem ter que sair do município, normalmente talvez não estariam hoje se formando. E a gente percebe o tanto que é boa essa faculdade, pelo fato de que a maioria deles já estão saindo da faculdade, já empregados nas indústrias. Então, com certeza, é bom para ele, é bom para as indústrias, e também pela renda salarial. A pessoa quando tem um curso superior como esse daí, com certeza vai ter um salário melhor. Bem, agora eu vou conversar com o doutor Luiz Serqueira, presente aqui, a formatura da primeira turma de alunos da FATEC, e o doutor sendo homenageado por ter sido um dos responsáveis, que batalharam para a vinda da FATEC em Matão, né doutor? Nós iniciamos em 2013, com o primeiro requerimento, e fiz uma pesquisa na época, não tinha os estudantes, não tinha que sair para fora, e ninguém tinha pedido na FATEC, eu não me conformava, uma cidade como Matão, com o parque industrial que tem, não tem uma faculdade de tecnologia. Então, começamos, fomos atrás, depois, através do governador, ele falou que ia ter, o doutor Geraldo Alckmin, o Ani Matão, Araraquaz, São Cádio e Ribeirão. Depois foi cumprir o que foi fazendo, e hoje nós temos a FATEC, com a participação de toda a sociedade, principalmente depois com a participação dos empresários, com a capitaneada pelo Sique Matulo, que fizeram tudo. Então, nós vemos o começo, depois eles fizeram o resto, entendeu? E hoje é essa realidade que a primeira turma foi formando. Bem, agora conversar com o diretor da FATEC de Matão. A FATEC, que passou a se chamar Luiz Marquesan, estou aqui com o diretor dela, né, e que também, além de ser o diretor, também trabalhou para aquela viência para Matão, né, Marcelo? Sim, a FATEC Matão é um exemplo da união de pessoas, empresas e poder público. Hoje, essa noite, a população da primeira turma do curso de análise de processos agroindustriais coroa todo esse trabalho, não só dos três anos de implantação da FATEC de Matão, mas também um ano anterior, para que nós pudéssemos estar aqui. Então, essa noite é uma noite histórica, não só para a FATEC Matão, FATEC Luiz Marquesan, mas para toda a nossa cidade, para a cidade de Matão. Somos uma faculdade pública, né, e temos o compromisso de formar pessoas comprometidas e comprometidas com a ética e com a moral, para que a gente possa, cada vez mais, ter uma cidade, um estado, um país desenvolvido, que é o que nós precisamos. Marcelo, você falou desse ano anterior, né, um ano de incertezas, muitas turbulências, né, se não houvesse perseverança, acho que esse sonho hoje não estaria sendo concretizado hoje, né? Esteves, a perseverança, eu acho que é uma característica nata de todo professor, né, o professor é perseverante, a gente nunca desiste. E esse trabalho, né, de todo esse tempo, né, que a gente teve para poder ter essa FATEC Matão, é um exemplo disso sim, foi muita perseverança, mas acima de tudo, a união de muitas pessoas. Obrigado.